Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui hoje, pra você que não me conhece, sou o Kaique Quintero, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, estou aqui hoje com o Mano Saiki Salve rapaziada De novo, vamos pras gravações hoje de novo, tô esperando os moleques aqui na frente de São Francisco, daquele jeitão E é isso rapaziada, bora pra mais um vlog, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo E bora que bora, gravação daquele jeitão, eu tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês hoje em vídeo, pra gente testar E eu quero saber a opinião de cada um deles e a de vocês também, então comenta aí embaixo, quando eu mostrar pra vocês aí, comenta se vocês gostaram ou não Demorou? Bora que bora Esses caras sempre, ó, toma a botinha da Nike do cara Esse cara é jogador, hein, ó O que que você vai na frente, mano? Oi? O que que você vai na frente? Os caras perguntam, olha aqui, ó, o acessório de um menino Dá a surpresa aí, hein É bom que dá pra nos furar fila em todo canto que for, né Olha o chão, tu já falei o que tá falando com isso aqui, bora Bora, 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 já pegamos aqui o goleiro ou o goleiro lá Vamos embora Trocamos com o Saiki, o Saiki foi lá atrás, que ele é menorzinho, né? Mano, eu tenho que falar isso, eu não acredito que eu tô indo com a geração 2000, mano Mano, esse moleque aqui desse tamanho é 2005, viado Aí, já arrastou, ó 2005 Carro tá alegre também Parça, literalmente, ele é dia 18 de novembro, seu dia 18 de outubro Caralho, 2005, mano Tô ficando velho, hein Na casa do Matheus já Olha o Matheusão, já tá ali, ó Aí, ó Ó, vou mostrar a chuteira pra vocês Vocês querem chutar primeiro qual o valor que eu paguei antes de ver? Valor tá Ou vocês querem ver primeiro? Eu quero só saber a marca dela É Nike, é Nike Nike Isolas É da linha das novas? É uma linha totalmente diferente, vocês nunca viram Não é pró de eu tornar um efeito Não, vamos valores Que aí eu falo, vai, chuta o valor de uma chuteira Você que manda de chuteira, quanto você acha aqui? Ah, parte, aí falou uns 2,99, né 2,99? 2,99 E vocês? Puta, eu paguei 2,99 na minha, cão E é básico Acho que uns Uns quatro, mano, uns 350 é quanto Você acha que eu paguei quanto na chuteira? 500 Da Nike? É 500 500? E você, sai? 800, vai Caralho, mano, vocês tão Mano, você mexeu com o bagulho aí, o tanto de bicho que tem Não, os bichos viram, tá vindo nem eu, fica com o guinado Eu vou falar o valor primeiro, pode ser? Pode ser o valor primeiro? Fala, fala Eu paguei 70 reais Choupi, choupi Choupi Ô, mas eram 70 conto, vamos ver se ela presta, né? Choupi, não é? Vamos ver se ela presta Vai 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 fazer um box? Ô Ô Mano Isso, ó Não perde zagueiro, não, parceiro Zagueiro, rapaz? Ô, 70 conto, não tá tão ruim assim, não, né? Poxa, impete, parceiro Pete, não dá pra me pagar Já jogou com ela? Não, vou testar ela hoje, olha aí, ó Mas ela não é feia, é feia? Nada, povo É que eu não gosto de box, rapaz É, a carida é original, quanto você pagou na sua? Essa foi 350 Não pago 350 Nem fudendo Não, parceiro, eu pago 250 Olha aí, vê aí Não é tão ruim, não, mano Essa é daquela do CR7, louco É, isso Não, mas essa não é do CR7, não A palmilha é muito dura Ela é boa, ela é boa Não, acredita Acredita Você não gosta demais de botinha assim Ô, pressão? Fala sério, Seque Pressão O que você achou, Matheus, da chuteira? Bom, 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 bom Agora vamos ver se dá pra usar, né? Vamos ver se ela presta De 0 a 10 É que maluco Vamos ver se ela presta, né? É porque assim, a gente realmente tem preconceito com esses bagulho Eu acho que assim, não tem como economizar com chuteira Não, mas não pode economizar com tênis nem com chuteira Porque eles vão lá pisar, da minha Lógico que é Mas eu vou usar isso aqui pra ver Pra ver se é bom Agora pra entrar é uma luta, hein, rapaziada Não tem dúvida de qual que eu vou comprar Então na dúvida, por enquanto Vou comprar uma dessa aqui pra testar, mano Furou Mano, se ela só aguentou essa parte Já é um começo, já Tá pancada, ela não vai embora Será que ela não aguenta? Vai ser top de linha pra gravar Adidas, Nike, matando a moda Tudo na moda Aí, ó Pé estourando dentro Até que entrou mais fácil É porque colocar 100,5 fica ruim, né? 100,5 não entra nem fodendo, né? Nossa, esses dois aqui Eu foguei não, cara Foi o quê? Foi a chuteira que estava Foi a chuteira que falou assim Parça, eu vou falar pra você É que a Nike também tá fraca, tá? Estava vendo as chuteiras de Nike É o que eu falo, parça De F5, parça, pra futsal Não tem como Um brinjoma Mais pra chaparca O povo Daquele jeito tá, né? Só olha aí É, tá suave Olha aí, ó O chute será que ela dura? Tem que durar no mínimo sete, né? Você der reais por chute Toma, caixa já Toma Não, e essa botinha sua? Você comprou onde? Oi? Vou te tacar a bota Três dedos? Cuidado pra não ir longe, hein? Nossa Caralho, quase acertou o Matheus Cadê o três dedos, caralho? Não, tem que ser Põe direito, põe direito, né? É o doido, cara É o doido, é o doido Vai, Sete Caralho Gostosinha? É, só gostando É, por favor, vou comprar mais três O problema é sempre usar o pé Vai, Lencar, manda aí Ai, pô, tripinho Nossa, passou no tripé O que é isso? Acabou essa bola aí? Gravei Eu tô brincando, sabe? Quem mandou essa chuteira pra mim foi o Neymar, mano Acho que ele recebeu essa chuteira antes dele ir pra Puma Foi o Neymar? Foi, foi Puta, o Neymar tá lá Aí o Neymar me mandou, falou assim Ó, tá aí, você só paga o frete Eu paguei o frete, trinta reais do frete Entendeu? Você viu, né? Até agora nenhum chute foi mal Só tô sentindo a poteira A poteira A poteira Nenhum chute foi mal Mas já tô sentindo já Pode, pode, vai tirar a luva? Tem aumento do meu domínio Eu tive um aumento deles Eu não tô nem conseguindo enxergar a bola De 0 a 10, de 0 a 10, rapaziada Comenta aí o que vocês acharam dela Faz um take aí Faz um take aí, isso aí Eu sei, hein? Tá botinha também? Tá, amor Botinha na chupinha, essa aí Toma, mais uma Só no alto, vai Valeu, Matheus, hein? Falou, imagina Deixa a gente testar essa chuteirona aqui Da chupinha Ó, no ângulo, moleque Deixa o like aí Se inscreve no canal E é isso aí E é isso aí Até que sobreviveu, hein? Sobreviveu 70 reais, Matheusão Vale, hein? Valeu É, eu acho que dá pra fazer, mano Pra quem tá apertado aí pra comprar Vale, olha Mano, é normal Sentir normal ela Normal, pisada, tudo? Tudo normal Bom, acho que vale a pena Olha aí, eu volto aí Tchau, tchau